Fala pessoal, estou com nada mais nada menos aqui que o Pablo Ganheira, estamos aí juntos aqui numa conferência de traders. Saudações investidores, muito bom estar aqui no canal do André também. Vamos dar uma analisada no Bitcoin aí, né? Vamos falar Bitcoin que ontem despencou, né? Dos 30 mil e... foi 30.600 eu acho que foi o Bitcoin e caiu abaixo dos 20... foi para os 28.900, né Pablo? É, chegou até os 28.700, estava no meio da viagem, já veio a sirene toda aí, acordei o ônibus todo. Mesma coisa comigo, acordei com o despertador e tal, cara, loucura assim, o mercado do ônibus. Mas vamos comentar aqui sobre esse movimento do Bitcoin, o que a gente pode esperar aí para as próximas horas, né Pablo? Galera, está tudo malicioso, para onde o Bitcoin vai? Será que a gente vai voltar lá para testar os 31 mil dólares ou a gente vai mais abaixo? Sobre isso que a gente vai falar aqui então na análise de hoje. Então vou puxar aqui o gráfico e a gente vai dar uma olhada nisso. Bom, então a gente está aqui no gráfico do Bitcoin, 4 horas, comentar sobre esse movimento que o Bitcoin fez. Eu acho que o primeiro ponto importante que comentar aqui em relação só a essa região que o Bitcoin foi testar é um ponto importante de Fibonacci, que a gente sempre comenta aí, o Pablo também fala nas análises dele, de desenhar aqui Fibonacci desse topinho aqui que o Bitcoin fez lá nos 31 mil dólares. Pegando esse penúltimo fundo que ele fez aqui, ele foi testar exatamente a região de 618, né? E teve essa rejeição, mas muito disso aí, né Pablo? Também a gente tem essa queda por causa dos mercados que acabaram dando uma corrigida, né? Pois é, exatamente. A gente estava até comentando sobre como era importante passar dessa zona aí dos 30 mil e 600 dólares, fazer o pivô acima da armadilha que a gente fez no domingo, passar desse 0,618, mas não conseguimos, né? E aí na madrugada a gente teve a divulgação da inflação no Reino Unido, continua em dois dígitos lá. Então realmente isso aí pesou todos os mercados, né? Então hoje a gente acordou com a Europa caindo, o S&P caindo e o Bitcoin caindo mais, natural, né? O Bitcoin subiu muito também ontem, então natural que ele corrija um pouco mais hoje. É, então agora a gente está de olho aqui nesse último fundo que o Bitcoin fez, foi um volume bem importante, né Pablo? A gente comentou sobre esse volume aqui, um dos maiores volumes, a gente teve muita liquidação, muita venda mercado também ali nessa região. Então acho que o ponto principal aqui agora é realmente essa faixa aí, os 29 mil dólares, não ver o Bitcoin perdendo essa zona, né Pablo? Senão a coisa pode ficar bem complicada aí se a gente acabar perdendo, né? Pois é, exatamente, né? Eu acho que, querendo ou não, a gente está fazendo uma correção natural no semanal, né? Eu acho que muita gente entrou no FOMA e muita gente acabou comprando com o preço muito esticado, sendo que o ideal é esperar uma retração um pouco maior, né? Para a gente pensar em exposições de longo prazo. Então agora a gente está vendo o mercado corrigir justamente para essa turma vender, ser estopada, ser liquidada. Então, assim, seria um sinal de fraqueza a gente perder essa região dos fundos ali, mais ou menos dos 28,800 e tal, ao mesmo tempo que pode dar oportunidade de retração em prazos maiores, né? Mas, sem dúvida, seria um mau sinal, né? No curto prazo perder esses fundos aí, já que a gente teve muita venda. É, a gente teve um pump ali desde a região lá do 19, né? Quem vê o gráfico do Bitcoin semanal, a gente vai abrir aqui agora. Teve um pump lá dos 19,600 até os 31 mil dólares. Então, a gente não corrigiu praticamente nada dessa movimentação. Então, a gente pode ter essa correção aí de semanal, que levaria a região de Fibonacci aí 27, 25, até 25 mil dólares, de quando a gente poderia voltar a testar, né? Então, a gente vai passar para o sentimento, Paulo. Não dá uma comentadinha, o sentimento aqui. Acho que tem algo importante para comentar para vocês. Vou puxar aqui, então, rapidamente, que o sentimento, para a gente dar uma olhada nisso. A gente está aqui, então, no TRDR, comentando para vocês aqui sobre isso. Então, a gente viu nessa última, nessa subida, que o Bitcoin está corrigido aqui, que ele fez. Na verdade, nessa retração que ele está fazendo nesse momento, né, Pablo? A gente está vendo o open interest subindo muito forte nessa região. A gente pode ver que o open interest subiu muito, muito forte. Sim, e junto com o long short rate. A gente não vê o long short rate tão elevado assim há semanas. Mas está próximo de 1,5 ali. Então, isso sim é um sinal de perigo, né? Mostra que, mesmo com essa queda feia, a turma está entrando em long. Então, isso é um sinal de perigo que a gente não via já há algumas semanas no Bitcoin. Então, a gente comentou também, a gente teve muita liquidação aqui também. Muita liquidação, muita venda mercado. E essa subida do open interest aqui, pessoal, com volume grande nessa região. Se perder essa região aqui dos 29 mil dólares, fica extremamente complicado para o Bitcoin. Eu aqui, honestamente, no curto prazo não estou muito otimista, não, com venda do open interest dessa forma aqui, né? Então, acho que o Pablo também é isso. Basicamente, a gente está agora com uma visão assim que o Bitcoin realmente pode ter, fazer correções mais fortes. Principalmente se perder essa região aí dos 29 mil dólares. Vai ser um ponto crucial aí. E, obviamente, tem a correlação também com o SP500. A gente vai ter que ver como vai ser a luz de rolar aí dessa semana também. Exatamente. Um ponto positivo que a gente pode destacar é que essa venda que a gente teve aí, muito grande, ela foi a maior de abril. Então, fazia semanas também que a gente não tinha tanta venda. Então, eu acho que a gente pode até corrigir mais. Mas, se a gente continuar corrigindo com tantas pessoas vendendo, com tantas pessoas se desesperando, a maior probabilidade é que realmente seja uma retração para a gente continuar esse movimento de alta mais à frente. Porém, né? Talvez demore um pouco mais do que a maioria estava querendo. Estavam querendo alta para essa semana já, 32, 35 mil, né? Então, é natural que a gente possa demorar um pouquinho mais justamente para a turma que está muito impaciente aí sair do mercado antes da gente continuar alta. É, a gente já comentou que a galera está em fomo aqui agora nesse momento aí, né? A galera está desesperada e veio Bitcoin lá nos 34, 35. Quando isso acontece, pessoal, é um sinal de perigo aí, né? Vejo a gente no grupo aí, no Telegram, a galera comentando. Vem, inclusive, nos comentários do YouTube, né? Vem muito comentário aí, gente, muda completamente, né? Eu estava shortando Bitcoin, os caras queriam massacrando ali. Pô, está shortando Bitcoin, não pode ser, cara. E quando vem esses comentários, pessoal, porque para mim mostra que às vezes, pô, estou certo no meu short aqui. Só corrobora, né? Exatamente, exatamente. Então, comentem aí abaixo o que vocês acham acontecer com Bitcoin. Vocês acham que a gente vai buscar, então, a casa lá dos 27, 25? Ou a gente vai voltar aí a testar a região do 61 no curto prazo? Acho que ver a opinião de vocês é muito importante aí, tá? Vou só comentar aqui sobre os pools de liquidação, porque o pessoal que acompanha o meu canal aqui também, eles gostam de saber. Eu vou comentar sobre isso, né, Pablo? Ferramentas, ferramentas que eu estou usando aqui no canal. Acho que tem visto também as ferramentas aí. Sim, muito interessante. Tem ajudado a gente buscar, ajuda muito a gente buscar aí regiões para poder entrar e sair das operações. Vou passar rapidamente aqui para vocês aqui, vamos ver junto isso aqui, então. Tem duas ferramentas que eu quero mostrar aqui para o pessoal, só um momentinho que eu vou mudar aqui a tela. Então, aqui, pessoal, estão nos pools de liquidação da BitMEX aqui, só para mostrar para vocês que formou pools acima aqui na região dos 29.557 dólares, também na região dos 30.000 dólares. Então, é possível aí com o Pinterest levado, ele ter essa volatilidade, acabar buscando regiões mais acima aqui, tá? Isso é bem possível de acontecer. Aí que teve uma ligação aqui no meio, vamos lá. Então, formou esses pools de liquidação aqui da BitMEX, regiões mais acima, tá? E com o Pinterest levado, então, a gente pode ter volatilidade, o Bitcoin pode acabar subindo mais e buscar essas zonas. Então, quem estiver bearish aí, na minha opinião, pode buscar aí confluência, né, Paulo? A gente fala também, não é só usar um indicador, mas é buscar confluência de vários indicadores para poder entrar em uma operação, tá? Sim, pois é, né? Eu acho que, assim, essas retrações aí que você destacou, 29.600, 30.000 dólares, podem ser zonas importantes, assim, para quem não chegou a realizar o Bitcoin toda essa alta, pensar em fazer algumas realizações, né? A gente teve uma piora dos indicadores, em especial os de sentimento. E também olhar para shortar altcoins. Eu acho que as altcoins estão bem piores do que o Bitcoin, elas caíram muito mais essa madrugada, a dominância voltou a subir. Então, eu acho que pode ter boas confluências, assim, para shortar as altcoins ou para dar uma realizada, assim, no Bitcoin, diminuir um pouco do risco. Para que, pô, a gente, querendo ou não, ainda está um pouco esticado, né? Ainda estamos próximos dos 30 mil dólares. Então, assim, pessoal, se o Bitcoin perder essa zona aqui dos 29 mil dólares que ele testou, segurou, é bem provável ele voltar nessa zona aqui dos 28.400, que é um suporte grande do Open Interest aí. Quem acompanha o canal há mais tempo, eu mostrei que essa região, a gente tem uma grande subida do Open Interest ali, então a gente pode acabar testando a região dos 28.400, que pode ser uma boa parcial aí para quem estiver interessado em short também, ou então até uma região para longs, mas eu não estou muito tão animado assim para buscar longs. A gente pode fazer uma correção mais drástica aí no semanal, mas, enfim, por um curto prazo que eu estou vendo isso aqui agora é isso. Só vou mostrar para vocês também aqui os hitmaps de liquidação aqui da... Inclusive, os 28.400 também é uma zona que a gente está de olho. A gente estava em um long ontem, a gente acabou fechando boa parte dele quando a gente subiu para esses 30.400 ali, foi naquela zona de resistência. Talvez a gente abra outro long na região dos 28.400, se a gente tiver bastante liquidação ali, bastante venda, né? E dar uma melhorada no sentimento, pode ser um long a partir dali também, vamos ficar de olho nessa zona. É, uma zona que tem muito, né? O Bitcoin teve dificuldade, uma resistência de romper ali, então toda resistência, quando a gente acaba rompendo uma resistência, essa resistência vira um suporte, né? Então, é um ponto assim que vai ser importante essa zona dos 28.400. Então, só para passar para vocês aqui que estão no curto prazo, a gente pode dar um zoom nessa região aqui, onde está aqui nos 7 dias, aqui nas corretoras, a gente pode ver que tem liquidação formada nessa zona aqui, próximo dos 31.200 dólares e abaixo aqui, inclusive abaixo dos 27.600 aqui, tá? Então, aqui nos 7 dias, passando para vocês rapidamente, isso aqui é os 7 dias, acredito que sim, é o de 7 dias aqui. Então, isso que a gente veja de liquidez aqui para o Bitcoin, né? Não estou muito acreditando que o Bitcoin voltar a testar a região aqui dos 31.200, tá, pessoal? Mas essa é a visão que a gente tem aqui, o raio-x, das corretoras aqui nesse momento aí. Eu acho que deu uma piorada boa, né? Eu acho que com essa piora de sentimento aí, a gente deve ficar consolidando por mais tempo. E eu acho que as oportunidades ou estão em alguns shorts nesses retestes ali, até os 30.300 dólares, ou então olhar para a long, em especial no Bitcoin, se for para os 28.400, se for para esse novo suporte, mais abaixo, pode dar oportunidade. Mas parece que a gente vai consolidar por um tempo, né? É difícil começar a poupar agora, em especial com todo o mercado sangrando, a rádio global sangrando hoje. É, e também acho que ponto importante forçar, né, Pablo? A gente vai ter amanhã, se não me engano, amanhã, a gente vai ter às 9h30 da manhã, isso vai ser o Johnson, eu acho, eu tenho um indicador de saindo aí amanhã, às 9h30. Então, é dia 20, dia 20, é. Então, isso vai gerar volatilidade amanhã também, pessoal. Então, fiquem atentos aí, é curto prazo do Bitcoin. Acho que agora a visão do mercado, qual é a sua opinião, Pablo? Então, acho que a questão do desemprego nos Estados Unidos agora é uma coisa mais relacionada, o mercado deve estar mais preocupado com a inflação, lá que nem no Reino Unido, ou com sinais de uma possível recessão, o que você está vendo em relação a isso? Cara, fazia tempo que eu não vi o mercado tão indeciso assim, né? Parece que o mercado, ele está querendo escolher uma narrativa e fica mudando essa narrativa de acordo com o price action, digamos assim. Então, eu acho que toda essa questão aí da inflação ainda deve pesar um pouco e o FED ainda deve subir 25 pontos base na próxima reunião. Acho que já é quase um consenso do mercado já isso. Mas depois eu acho que o FED deve parar, ele deve pausar, vir até os 5,25. E aí a gente vai ter que ver se eles realmente vão conseguir com esse aumento gerar um pouco mais aí de desemprego e esse desemprego dá uma freada na inflação mesmo. Mas assim, eu até estou otimista, cara, no sentido que a inflação está caindo rapidamente, o FED não fraquejou, continua subindo o juros. Então, eu imagino que a gente tem uma continuação de queda da inflação aí. E espero, na verdade, a gente tem que ir acompanhando os dados. Beleza. Então é isso, pessoal. Basicamente, estou aí. Pablo, você falou que você faz mais updates, né, Pablo? Mais vídeos aí também. Vamos começar. Comente abaixo se vocês querem que a gente comece, fale sobre indicadores, fale sobre o que vocês acharem interessante. A gente pode gravar vídeos aqui. A gente vai ficar aí uns 4, 5 dias aí fazendo essa viagem. Então, vai ser legal de fazer os conteúdos em conjunto aí. Então, comente abaixo se vocês querem que a gente grave, fale sobre algum assunto específico. A gente vai estar à disposição aí para ajudar vocês. Quem sabe até fazer uma livezinha se der tempo, né? Não sei se vai dar tempo, porque o evento aqui vai ser bem... A gente consegue, a gente consegue. Dá um jeitinho, mas beleza? Então é isso, pessoal. Deixa aquele like para apoiar e comente abaixo do vídeo. E a gente se vê, então, na próxima. Valeu, galera. Valeu. Falou.